E não vamos aceitar esse retrocesso na vida das companheiras. Nós não aceitaremos o desrespeito na vida das mulheres com essa reforma da Previdência. Nós não vamos aceitar mais do top do governo. Nós mulheres não vamos pagar de novo nessa conta. Porque sempre que tem reajuste, sempre que tem que ajustar as contas, quem termina pagando é nós mulheres. E nós estamos de novo hoje na rua dizendo não, não aceitamos a reforma. Nós mulheres somos mais prejudicadas porque ocupamos o trabalho mais precário. E isso significa que é a PEC da violência, porque essa é uma grande violência contra nós mulheres. E estivemos no 8 de março aqui na rua e todos estamos hoje de novo com as centrais sindicais, as frentes do Brasil Popular e o povo semelho e vários movimentos sociais para dizer não, não é essa reforma. Não, não vamos rascar o nosso direito que foi conquistado. É tanto puxo a vida de vários companheiros que não gostam de alcançar esse direito. Então vamos estar hoje em quantas vezes necessárias. Nós estamos dizendo não aceitaremos mais essa violência na lata do vírus. Não, 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 não. Não, 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 não A gente tá o pé, não é? Tá cheio. Amém. Amém.